Dizer que eu voltei a competir depois de tantos anos, tô muito feliz, tô compartilhando com vocês as minhas lutas no meu canal e quero convidar todo mundo a chegar lá, dar aquele confere, assistir, se inscrever, claro, se você não é inscrito ou inscrita e agradecer mais uma vez ao Sensei Galdino, excelente pessoa, excelente profissional e a todo mundo que fortalece o nosso trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Um forte abraço. Tchau, tchau. Abertura